Muito bom dia, hoje rapaziada, já estamos chegando aqui na Atomic Sport, mano, é onde o meu carro está fazendo um remap de câmbio e motor, fechando o estágio 2 pro grande racha, meu e do Renato, tá ligado? E agora, mano, eu quero ver como que o meu carro tá ficando, e eu também quero fazer uma coisa, mano, que eu tô há muito tempo querendo fazer com o meu carro, e rapaziada, eu quero ver muito quanto que o Jaguar dá de 0 a 100 no dinamômetro, tá ligado? Quero ver quantos cavalos ele tem na roda, e velho, se ele for tipo uns 4 segundos, é igual uma moto, tá ligado? Pai, imagine, de 0 a 100 em 4 segundos, é forte, eu acredito que chegue assim, Léo, sabe por quê? O Jaguar, ele é mais esportivão, os caras investiram nisso. Não, é verdade. Rapaziada, já vamos, já vamos entrando aqui na Atomic, e velho, eu tenho certeza que eu acho que o meu carro já tá lá embaixo, já tá passando no Dina, já deve estar quase pronto o remap, e já vou aproveitar e gravar esse vídeo pra vocês, mais, que é, mano, quanto que dá o meu carro de 0 a 100, que eu tô muito curioso, e eu espero que vocês, mano, gostem, porque é uma curiosidade que muita gente me pergunta, ah, Léo, de quanto de 0 a 100 dá seu carro? Eu, sinceramente, não sei, até porque na hora que você tá acelerando, você não consegue ficar com tantos segundos, então, mano, o Dina vai mostrar certinho pra gente o quanto que dá, tá ligado? Bom dia! Bom dia! E aí, nego? Como que tá ficando o meu belo Jaguar? Míssil! Míssil! Mano, tá ficando top? Míssil! Míssil! Você passou e ganhou quantos cavalos já? Ainda não passei, hein? Não passou? Não! Não, então fechou, então, é isso que eu quero saber. A gente vai passar ele agora, e vamos fazer o seguinte. Ô, gente, então a gente vai ver o meu carro de 0 a 100 no remap. Faz 0 a 200 já. Por quê? Porque sim, porque daí é mais tempo no Dino, dá a diferença maior. De 0 a 100 é pouco tempo? É. Vamos fazer, eu quero saber de 0 a 100... Não, você chega lá, você pega no braço do Atos, assim, você fala... Acelera! Acelera! Eu quero ver a diferença aí do negócio aí, como que ficou. Fechou. Você acha que dá em menos de 10 segundos? Bom, no Dino dá. É, no Dino dá... Porque no Dino... Porque no Dino tem carga, daí dá pra você selecionar a carga, você entendeu? Entendi. Pra simular como na rua. Não é igual, mas dá pra simular uma carga lá. Boa, boa. Rapaziada, no Dino, eu vou mostrar pra vocês como funciona, mas não é a mesma coisa que andar na rua. O carro tá parado em cima de uma esteira e você só coloca um peso, né? Mais ou menos, assim, uma carga. É um freio, é um freio. Coloca um freio no Dino pra deixar meio que pesado pra dar como se fosse na rua. A gente vai ter uma base e depois a gente vai testar também na rua. Fechou? Pode ser? Fechou, fechou. Bora lá, então. Vai lá. Bora. E aqui está meu bebezão, meu jaguar, mano, já tá sendo todo programado aqui, ó. Só o Susiva vai pegar fogo isso aqui, não é, não? Não, não, não. Falando nisso, tem seguro? Hum, não. Ó, rapaziada, se liga como que é o Dino. Mano, você coloca aqui a roda de trás numa esteira, acelera tudo até o final e vê, mano, quantos segundos vai dar de 0 a 100 ou melhor, de 0 a 200. Na verdade, ele verifica a potência, né? Pra gente verificar a potência. Dá pra ver isso daí também. Mas aí aparece o gráfico aqui, qual que é a potência dele. Aham. Fica salvo. Fica no computador. Fica no computador. Aí depois, pra fazer uma modificação, aparece a potência com a diferença do que era pro que ficou. Ah, entendi. Entendeu? Esse aí, esse aí que ele tá falando, rapaziada, é a parte do remap, que é o delayzinho que quero tirar do pedal, que é o que era antes e como vai ficar. Mas o bagulho de 0 a 100, eu vou marcar no celular, tipo, eu vou colocar no pronômio. Vai 1, 2, 3 e pum, coloquei no pronômio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 200, pronto. Deu, tipo, 200 quilômetros por hora em 8 segundos, entendeu? Eu quero saber o que vai acontecer. Se vai demorar bastante, porque depois eu pego a porta do Renato, escondido, e tento fazer a mesma coisa e vejo... Ah, pra você saber, entendeu? Antes de você tirar o racho. Isso. Você tá entendendo? Agora eu entendi. Agora você tá entendendo o que eu tô dizendo. Você não quer entrar em campo com a chuteira... Não. ... sem... Eu quero entrar na box com o peso na luva, filho. Ah, é isso aí. Bora, bora que bora, entendeu? Quero estudar um pouco mais do meu adversário, tá entendendo, né? Porque eu não entendo muito essas coisas. É, o Renato, ele sempre quer sair na frente um pouquinho. Aí, dessa vez, eu falo, eu não quero perder, porque o nosso carro tem a mesma cavalaria. É, e ele... E nós temos que ir muito certo. E ele todos racha que eu... E ele dá uma roubadinha. É, ele rouba, mano. E todo mundo veio falar que ele ganha, mas ele não aceita perder. Não, não, não. E eu, mano, não vou deixar ela roubar. Se ele roubar, eu vou falar pra ele botar. Não, se ele largar antes... Eu já freio. Não, fica parado. É, nem sai. Não valeu, valeu. Isso, boa, boa. Ainda bem que tem uma pessoa de fora que vê o Renato fazendo essas coisas, porque... Toda vez eu perco, você vê, né? Não, não é possível. Mas ele é malandrão. Ele é. Ele é malandrão. Ele é, mano. A gente gosta dele. Não, eu gosto dele também. Muito. Mas no racho, ele não aceita perder, cara. Eu tenho certeza que no Jaguar ele vai aceitar perder também. Mano, então tamo aqui. Vamos ligar a máquina. E pau no gato. Valeu, GG. Vamos lá. Bora. Bom, rapaziada, o Ado já tá mexendo aqui a programação. Já ligou o carro. Vamos esperar o carro estendar um pouquinho. E vamos ver o tanto que o carro vai correr, tá ligado? Depois eu vou gravar um vídeo ainda pegando um ponto de treinado escondido. Porque eu quero saber se vai dar mais ou menos na mesma velocidade, tá ligado? Mano, vai... Mano, esse aqui é muito bom. Nero, depois você acelera de 0 a 100 pra ver quantos segundos vai dar. E depois de 0 a 200. Vamos ver. Fechou? Eu acho que vai ser bem rápido, hein? Muito rápido. Quantos segundos você acha de 0 a 100? Ah, aqui vai dar uns 3,5. Sério? 3 segundos? 3,5? Aqui no dia eu acho que vai dar mais ou menos isso aí. Ó, eu acho, eu já mais ou menos percebi que ele faz uns 4,5. 0 a 100 na rua. Mas aqui no dia eu acho que pode dar 3,5. É, porque aqui é mais leve, né? Aqui não tem todo o peso do carro pra arrastar, né? Aham. Então se torna um pouco mais leve, se torna um pouco mais rápido. Fechou? Pelo menos assim eu já vou saber o quanto que meu carro vai dar de 0 a 100, 0 a 200. E a gente já faz o teste e já fica sabendo de tudo. Bom, rapaziada, já estamos aqui com o cronômetro. Na hora que bater 100 aí, então, você vai buzinar, certo? Beleza. Nossa, que susto que eu levei. É forte. Então, ó, na hora que você iniciar aqui eu vou apertar o play, hein? E vamos correr no dinamômetro, vai. Na hora que você vai falar? Ah, eu vou apertar o meu pensário, eu vou apertar o meu pensário. Beleza. Vamos ver, rapaziada, vamos ver. Vamos ver. Ó, iniciou. Ah, olha aqui, ó. Vando muito rápido. 4 segundos e 45. E aí, a gente já estava em 150. 150, já? Rapaziada, mano, em 4 segundos. 45 milésimos, milésimos, sei lá. Mano, deu de 0 a 100. Eu acho que você demorou pra apertar, porque a hora que eu vi daquilo já tinha passado. Já tinha passado? Ó, vamos fazer mais uma vez, então? Vou daí de dentro, então. Eu vou olhar daí de dentro. Ó, vamos ver como que vai ser aqui. Vou zerar aqui. Vai, mais uma vez. Eu vou olhar daqui de dentro e vamos ver se o bagulho vai mesmo. Bom, rapaziada, já estão programados aqui. Vocês estão olhando o painel e estão olhando o tempo. Então, na hora que ele começar a acelerar, eu vou apertar aqui. Então, na hora que você avisar. Já. Vai. Mano, do céu. Eu vi porque tava no automático. Aí, aí ficou... Mano, meu carro porta de giro. No carro de giro? Sensacional. Mano, ficou, então, 4,5. Muito louco. E ó, aqui do lado. Nossa, mano. Acelera agora até 200. Aí você trocando as marchas tudo certinho. Aí você dá um grito. Demorou? Na hora que começar, na hora que chegar 200. Mano, deu 4,25 segundos. E, velho, agora vai ser até 200, meu parceiro. Vamos ver, vamos ver, vamos ver com que vai ser isso aqui. Na hora que você falar, hein? Vai. 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 Vai, vai. Ah, tá dizendo, você tá maluco, velho. Na moral. Tá pega. Mano, o carro aqui... Não, o negócio parece um bagulho de avião lá atrás. Não, o bagulho foi nervosamente top. Velho, vamos deixar agora os meninos fazerem o remap no carro. E daqui a pouco a gente volta. Pode ser, nego? Pode ser? Pode ser. Baixe, 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 baixe que tá dando top. Bora. Valeu, mano. Deixa os caras trabalhar agora. Porque, mano, nosso experimento já fez. E depois a gente tenta fazer mais. Deixa os meninos trabalhar. Bom, ele acabou de falar que está pronto o carro. Rapaziada, vamos ver como... O que que mudou? Vamos, Léo. Seu carro ganhou esse aqui, ó. Na linha verde original. Pera aí, vou te explicar pra rapaziada. Porque eles não entendem. Rapaziada, o gráfico... O gráfico, o gráfico, agora ele tá falando. A linha verde, essa linha verde aqui, ó. Essa linha é o carro antes, tá? E a vermelha é o carro depois do remap. Porque se vocês ficarem vendo o gráfico, vocês não entendem nada. Eu também não entendi. Então, vamos mostrar pra rapaziada aqui. Ó, como que ficou? É, o gráfico verde aqui, ele é a linha de potência do carro original, né? Quando a gente passou a primeira vez. Aham. Aí, agora em vermelho, é a linha já do carro reprogramado. E é a potência dele, né? Mas você pode ver nesse ponto aqui, de 231, ele tinha 182, né? Sim. Então, é um ganho muito expressivo. É, é um ganho muito alto, rapaziada. Só na troca de mapa do carro. Imagina, ó. O carro saia aqui devagarzinho. Agora ele já tá sendo um pouco mais forte. Ele subia mais devagar, aqui ele tá sendo mais forte. E aqui, ó. Ele teve um desempenho de 50 cavalos. Só no remap do carro, tá ligado? E o final dele tá sendo maior do que o antigo. Então, o novo mapa do carro melhorou aí muito, tá ligado? Muito, muito mesmo. Meu amigo, fala o que vai acontecer. O bagulho ficou top, hein? Cara, o carro saindo agora vai ficar muito mais rápido. Muito mais rápido. O que o tanto de torque que ganhou? Eu vi. Ó, agora tem essa aqui. 10 kg de torque, cara. 10 kg de torque. Esse aqui, ó, o verdinho mais claro é o antigo. Essa aqui é a linha de torque. E essa aqui é a linha de torque nova, agora. Mano, olha a diferença. O verdinho abaixo é sempre o antes. E agora o rosinha é o depois. 10 kg de torque só no mapa. Mano do céu. Sim. Pá. Céu bravo. Mano do céu. Quem quiser, mano, remapear seu carro, deixar a maia forte. Pode ser carro novo, pode ser carro velho, pode ser Fuso, pode ser em Jaguar. Qualquer carro. Qualquer carro tem o mapa. O que for possível aí com injeção eletrônica, nós dominamos. Caminhão, trator, máquina agrícola, caminhoneta, diesel. Tudo. Jet ski, tudo. Jet ski também? Também. Eu quero. Eu quero. Opa. Só trazer ele. Sério? Sério. Eu trajei um jet, eu não sabia. Eu trajei. E como que passa o jet aqui no Dino? Aí a gente põe uma piscina aqui, entendeu? Sério? Não dava pra passar o jet no Dino. Ah, eu pensei que dava. Eu pensei que dava. Eu ia já trazer o meu avião de controle da mão. Imagina, é uma piscina. Não, eu pensei que dava. Não, eu vou trazer o meu jet aqui. Como que ele vai correr? Você vai ligar o turbinho atrás? Mano, então é isso. Isso aí. Olha, negão. Mano, tomara que eu ganhe esse rastro contra o Renato. Agora eu vou pegar o Porsche dele. Vou ver o quanto que o carro dele dá de 0 a 100 também. Pra mim saber uma vantagem. Deixa ele roubar, hein? Não, eu não vou deixar ele roubar. Não deixa ele roubar. Não vou deixar. Se ele largar, você fica quieto. Eu vou ficar parado. Não valeu? É, pronto. É, mano. O Renato é esperto. É, mano. É, mano. É, mano. Mano, vamos passar só uma vez aqui no Dino pra rapaziada ver como que ficou? Mano, agora dá tudo que o carro pode dar. Toda a potência. Demorou? Acelera até o final. Aí, já ligou a ventosa. Agora o bagulho vai ser bravo, moleque. Pai, vem comigo. Vão ouvir o som. Lá na agrofona vai ser a hora, hein? Vem, pai. Agora a gente vai ser o que mais gosta. É o barulho desse palento. Se liga, rapaziada. Olha lá, velho. Esse é o ponteiro? Esse é o ponteiro. Esse é o ponteiro. A pagada foi difícil. Não, não. Esse é o ponteiro de menos de 10 segundos. Eu acho que foi em menos de 10 segundos. Oi, pitor. Coloca um segundo na tela que eu estou passando pra gente saber se foi em menos de 10 segundos. Mano, foi muito rápido, desceu o ponteiro. Ô, Léo, se fosse ponteiro, de ponteiro, ele quebra. Não, é de ponteiro. É digital? Não, mas é ponteiro. Ah, é digital, mas é ponteiro. É, ponteiro, ponteiro. Bom, rapaziada. Agora, agora eu vou dentro do carro. Meu Deus do céu, mano. Eu quero ver como que é aqui dentro, mano. Deixa eu tirar aqui o tripé. Bora. Se eu dirige aí, eu vou ficar só de olho no painel. Vai, segura aí o curado do carro aí. Ó, é só uma cuidado no pneu. O pneu do outro. Ó, rapaziada. Tá em terceira marcha? É. Vambora. Ó, rapaziada. Ó, rapaziada. Foi 300. Ó, rapaziada. Mano, foi 300 é alguma coisa. É gente, ó, foi 300. Mano. É errado, hein? É. Passou. Passou. Vai até 300. Ih, mano, vai até 300. Passou. Passou 300. Passou 300. Passou? Passou. Passou forte. É, muito rápido, mano. É, muito rápido, mano. Que carro brabo, de verdade, rapaziada. Que carro sensacional. Juro pra você. É daí que veio o F-Type. É daí que veio o F-Type. É, moleque doido. Meus amigos, só uma coisa pra você. Tô muito orgulhoso do meu carro, mano. Nego, obrigado, de verdade. Tamo junto. É isso, mano. Top, top, top. Mano do céu. Nervoso, nego. Obrigado. Gostei demais. Tamo junto. Rapaziada, mano. Então é isso. Tô descendo esse videão por aqui. Se você gostou, mano, do remato novo do meu carro. E de 0 a 100 também. Já deixe o seu like. Se inscreva no canal. Se gostou, não pode me inscrito. E, galera, deixa nos comentários aí. Se você quer que eu pegue a Porsche do Renato Escondida. Pra fazer um 0 a 100. Sem ele saber, mano. Só pra mim testar o carro dele. É isso. Valeu. Falou. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí